Mato e Fifi A reburrinha que vai pro Peru Carregadinho de caju A reburrinha que vai pro Japão Carregadinho de limão A reburrinha que vai pra Macau Carregadinho de cacau A reburrinha que vai pra Macau Carregadinho de banana A reburrinha que vai pro Aiti Carregadinho de açaí A reburrinha que vai pro Canadá Carregadinho de guaraná Dorme burrinho Dorme Come burrinho A reburrinho come A reburrinho vamos lá Vamos, vamos viajar Vamos, vamos viajar A reburrinho de código A reburrinha que vai proician A BROWN A reburrinha que vai proician Obrigado.